A Chevrolet Silverado 2022 ganha novidades, que dão à picape uma grande atualização tecnológica, e lança a ZR2 como a nova versão top de linha do modelo. Ela estará à venda nos Estados Unidos em 2022, e a Chevrolet sem dúvidas, espera que essa atualização de meia-vida, dê a Silverado um impulso suficiente para ultrapassar a Ram 1500, como o segundo veículo mais vendido no país, ambas atrás da líder, a Ford Série F. A Chevrolet promete que a nova Silverado ZR2 será altamente capaz no fora de estrada, sem sacrificar o conforto. Para lidar com situações difíceis, ela recebeu uma suspensão elevada, com amortecedores exclusivos, novas molas, e maior altura em relação ao solo. Novas molas também aumentam o custo das rodas dianteiras e traseiras na Silverado Trail Boss. A força da ZR2 vem do motor 6.2 V8, naturalmente aspirado, que produz 426 cavalos e 63,6 kg de torque. Ele se conecta a uma transmissão automática de 10 velocidades, e possui bloqueio eletrônico do diferencial, na dianteira e na traseira, para maximizar a tração quando necessário. A ZR2 tem uma carga útil máxima de apenas 653 kg, mas conta com uma classificação de reboque para até 8.900 libras, ou seja, 4 toneladas. A ZR2 é facilmente identificada por seus novos para-choques, que melhoram o ângulo de entrada para 31,8 graus. Há também um capo preto, e uma grade diferente, incluindo a famosa gravata da Chevrolet. Usa pneus de 33 polegadas, próprios para terreno com lama, e rodas de 18 polegadas. Por dentro, há estofamento em couro preto, e cinza em dois tons. Todas as versões da Silverado 2022 têm novas dianteiras, com grades atualizadas que diminuem a localização dos faróis, e descartam as polêmicas lâminas nos cantos dianteiros dos modelos anteriores. A partir da versão LT, as luzes dilnas têm uma sequência animada, quando o proprietário está se aproximando, ou se afastando da picape. Há também três novas cores externas. A partir da versão LT, a Silverado 2022 recebe um painel de instrumentos digital, de 12,3 polegadas, e uma tela multimídia, de 13,4 polegadas. O enorme display de instrumentos na frente do motorista é totalmente personalizável, dependendo das informações que ele desejar ver. A alavanca do câmbio pode ser posicionada no console, ou diretamente na caixa de direção. A versão High Country recebe detalhes em madeira no console, na parte superior do porta-luvas, e nos painéis das portas. Os assentos de couro, por sua vez, ganham um padrão personalizado de perfuração e costura. Grades de aço inoxidável cobrem os alto-falantes do aparelho de som, da marca Bolsa. Essa versão High Country, também é a única Silverado com a opção de direção semi-autônoma, o Super Cruise, que funciona até mesmo durante o transporte de uma carreta. A tecnologia é inteligente o suficiente para compreender a massa adicionada atrás da picape, e ajustar detalhes como a distância de frenagem para cada situação. A detecção de oscilação, também faz a leitura se o trailer está começando a balançar para frente e para trás, e avisa o motorista para retomar o volante da picape, caso seja necessário. Todas as versões contam com alerta de colisão dianteira, assistência de manutenção de faixa com aviso de saída de faixa, frenagem automática de emergência, frenagem de pedestre vindo da dianteira, piloto automático adaptativo e farol auto-automático. Entre os opcionais, pode receber o alerta de ponto cego para objeto rebocado, e um sistema de piloto automático adaptativo aprimorado, que fica responsável por acelerar, ou frear até mesmo ao puxar um trailer. Curiosamente, na Silverado anterior, a Chevrolet desaconselhava o uso do piloto automático adaptativo durante o rebote. Quatro motores estão disponíveis, incluindo o 2.7 turbo de 4 cilindros, 5.3 V8, 6.2 V8, e 3.06 cilindros em linha, a diesel. O 2.7 turbo de 4 cilindros agora produz 310 cv e 57 kg FM. Além disso, a Silverado de tração traseira, com o 3.0 turbo diesel de 6 em linha, reboca até 13.300 libras, ou seja, mais de 6 toneladas. Outras alterações incluem chassi reforçado, ar-condicionado aprimorado e a mudança na relação da transmissão final. Olá, meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Melv vamos dar um recadinho bem rápido pra vocês. Arrasta sua tela um pouquinho pra cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito INSCREVER-SE. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera! Tchau, 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 tchau.